A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta quinta-feira, dia 11 de setembro. Parabéns a Conce Moita, Elter Silva, Franomar Filho, Hudson Frota, Josimara Marques lá em Assailândia, Luana Pereira em João Lisboa, Luciene Alves também em Assailândia, Marli Gama, Rita Maia, Simone Carvalho, Thiago Alves e Zenira Fiqueni em São Paulo. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Parabéns com a Graça e a Benção de Deus. Vivam com essa proteção, vivam sempre abençoados pelo Senhor. Não se desvinculem, não se afastem dessa Benção do Senhor. Procurem conservar a Graça de Deus na sua vida e viver sempre na alegria, na felicidade, promovendo a alegria e a felicidade na vida das pessoas. Refletindo, sendo mediação da Graça de Deus na vida das pessoas. Celebrar a vida, receber o parabéns, é justamente receber essa Graça Santificante de Deus. Então, viva isso com muita intensidade. Que Deus lhe abençoe. Participe hoje da missa. Vá agradecer a Deus pela sua vida. 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 Vá agradecer a Deus pela sua vida.